Seu chão é o grande escorregador, madame gazela. Isso era pra ser assim mesmo? Não, a casa só está muito velha. Tudo nessa casa está meio tortinho, não é mesmo, gente? Pois é, tudo está inclinado agora, mas as coisas nem sempre foram assim. Quando sua casa começou a inclinar, madame gazela? Oh, eu não sei, já faz tanto tempo e agora tem rachaduras em toda parte. Eu acho que sua casa precisa de um reparo. Não posso apenas dar uma disfarçada e pintar? Foi isso que meu construtor disse. Ah, como está a parede do lado de fora? Ah, o que é isso? Oh, essa é a minha pequena árvore de Natal. Ela não é pequena, ela é grande. Ela foi de um Natal de muito tempo atrás. Ela era uma arvorezinha bebê, com uma fada no topo. Depois do Natal, eu não tive coragem de jogá-la fora. Então, eu decidi plantá-la no jardim. Sua árvore bebê acabou crescendo tanto que agora está empurrando a sua casa. É por isso que sua casa está tortinha, madame gazela. Oh, Céus, e o que podemos fazer a respeito? Eu vou ligar para o Sr. Touro. Alô? Sr. Touro, nós temos uma grande árvore que precisa de uma avaliação. Eu já estou indo. Então, onde está essa tal árvore? Aqui está ela. Puxa, que árvore grande e bonita é a sua, madame gazela. Raízes fortes. Sim, mas elas estão empurrando a casa. Ah, sim. Vamos cortá-la, então. Oh, Céus, minha pobre árvore. Para! Eu vi algo se mexendo na árvore. Acho que pode ser um pequeno animal. Eu trouxe um sanduíche de ovo frio. Terra vista! A balsa já chegou na França. Lembre-se, papai Pig, eles podem dirigir diferente aqui. Ah, dirigir é dirigir, mamãe Pig. Viu só? Igualzinho quando eu dirijo em casa. Ah, pochão dela rua! Como vai? Olá! Peppa e sua família chegaram em Paris. A burrinha Delfine e sua família estão aqui para encontrá-los. Bonjour! Bonjour, Delfine! Bonjour significa bom dia em francês. O que gostariam de ver em Paris? Nós gostaríamos de ver tudo aqui. É impossível ver tudo aqui. Tem muita coisa. Nesse caso, eu gostaria de ver a real e secreta Paris. A tal Paris que os turistas não veem. Bravo, Sr. Pig. Me diga, que parte da real e secreta Paris o senhor gostaria de ver primeiro? A Torre Eiffel. Ah, está bem. Esta é a Torre Eiffel. Puxa, se aqui é movimentado, imagine como os pontos turísticos devem ser. Olha, mamãe! É a Senhora Coelha! Eu não sabia que tinha um emprego aqui, Dona Coelha. Excuse-moi, eu não sou essa Dona Coelha. Eu sou a Mademoiselle Lapanga. Me desculpe. Souvenirs! Compre a sua pequena Torre Eiffel aqui. A verdadeira Torre Eiffel é muito grande. Nós podemos subir nela? Ah, está parecendo um pouco alta. Papai Pig não gosta de altura. Não se preocupe, Sr. Pig. Iremos de elevador. E sobe. Ainda bem que já chegou. Ah, não. Essa é só a primeira etapa. Agora, temos que subir os degraus. Hoje, nós vamos falar sobre o que vocês vão querer ser quando vocês crescerem. Vocês podem usar a caixa de fantasias para ajudar a decidir. Madame Gazela, eu ainda não sei o que eu quero ser quando crescer. Oh, não se preocupe. Terá muito tempo para pensar sobre isso. Está bem. Quando eu crescer, eu quero ser a rainha. Para poder dizer às pessoas o que fazer. Entendi. Acho que eu gostaria de ser professora. O que mais gosta na profissão de professora para querer ser uma, Emily? Dizer às pessoas o que fazer. Eu entendi. Eu quero ser um policial quando eu crescer. A polícia dirige carros com luzes que piscam. Obrigada, Fred. O que mais gosta na profissão de policial? Eles dizem às pessoas o que fazer. Claro. Eu gostaria de ser uma médica ou uma enfermeira. Por que acha que gostaria dessa profissão? Porque essas pessoas ajudam doentes a ficarem bons. Maravilha. E também diz às pessoas o que fazer. É, mas nem toda profissão é para dizer às pessoas o que fazer. Existem várias outras profissões importantes, como ser um construtor ou um poeta. Quando eu crescer, eu vou ser um pirata. Piratas cantam canções felizes e fazem yo-ho-ho. Sim, mas eu não sei bem se pirata é considerado uma profissão. Serei um pirata ou um fazendeiro? Ah, sim. Ser um fazendeiro é muito melhor. Você vai plantar coisas e fornecer alimento para todos comerem. E vou dizer a todos os animais o que fazer. Claro. Eu vou ser um super-herói. Ser um super-herói é uma profissão muito importante. Tem que correr mais rápido do que um trem, pular mais alto que os prédios e... Eu não quero fazer todas essas coisas de super-herói. Mas eu quero dizer às pessoas o que fazer. Não se preocupe. Eu sou super-pedro. Ai! Oh, puxa. O que aconteceu? Tidás caiu em cima do nariz do Pedro. Meu nariz está doendo. Pobre Pedro. Eu vou chamar o médico. Doutor Urso Pardo falando. Pancada no nariz, é isso? Eu já estou indo. Olá. Cadê o paciente? Aqui. Meu nariz está doendo. Entendo. Diga A. A. Você precisa de um curativo. Pronto. Com isso vai se sentir melhor. Viva! Os meus óculos não estão funcionando. Os óculos do Pedro estão cheios de lama. Oh, doutor Urso Pardo, pode consertar os óculos do Pedro? Não, não posso. Precisa de um oftalmologista para isso. Oftalmologista é o médico que entende de óculos. O meu pai é oftalmologista. Alô, doutor Pony falando. Um par de óculos que não funciona, é isso mesmo? Eu já estou indo. Olá, papai. Olá, filho. Me diga o que está acontecendo. Os meus óculos não estão funcionando. Consegue ler esta placa? Não, os meus óculos não estão funcionando. Acho que esses óculos precisam de uma boa limpeza. Veja se melhorou. Sim, obrigado, papai. O doutor Pony consertou os óculos do Pedro. Legal! Obrigada, doutores. Tudo está de volta ao normal. Mas Shiddles também precisa de ajuda. Olha só. Hum, suas patinhas estão balançando no ar. Parece que está virado ao contrário. Os doutores podem ajudar uma tartaruga em apuros? Não, infelizmente nós não cuidamos de animais. Ou chame um veterinário. Veterinário é um médico de animais. Os médicos agora recomendam comer sete por dia. Ah, sete por dia para você viver mais... Certo. Vamos todos dar ao Super Batata uma bela salva de palmas por ter vindo nos visitar hoje. Obrigado, obrigado. E lembrem-se, crianças, comam frutas e vegetais. Super Batata deixou nossa escolinha. Oh, puxa! Eu perdi essa? Sim! Ele foi incrível! Bem, foi uma maravilha vê-los hoje. Mas eu preciso ir embora também. Tchau! Venham, crianças. Vamos dar adeus para o Sr. Batata. Ah, puxa. O carro do Sr. Batata não quer pegar. Ah, eu não consigo sair. O Sr. Batata está preso. Socorro! Me tirem daqui! O que nós vamos fazer? Socorro! Chamar o Super Batata! Me tirem daqui! Eu acho que ele deve estar muito ocupado para vir. Sério? Sério, eu não acho que vai funcionar desta vez. Não, Madame Gazela. Só precisa chamar com a gente. Está bem. Socorro, Sr. Batata! Viu? Eu disse. Não funcionou. O que é aquilo lá no céu? É um pássaro! É um avião? Não! É uma batata! Pelo poder dos vegetais! Eu estou aqui! Viva! Super Batata chegou para o resgate. Usando minha supervisão vegetal, eu posso ver que o meu amigo aqui está em apuros. Sim! Você tem que tirá-lo daí agora. Eu vou usar a minha força frutal para retirar essa tampa e todo mal. Uau! Super Batata salvou o Sr. Batata! Viva! E lembrem-se, crianças, quando o problema é chamar... Coma suas frutas e vegetais! Frutas e vegetais são demais. Cinco por dia para você viver mais. Sete! Sete por dia para você viver mais. Bem-vindos à caverna! Ela é tão linda e cintilante! Incrível! Vejam! Tem um barquinho aqui! Todos a bordo! Sabem de uma coisa? Como essa caverna é tão grande e tão bonita, Eu me sinto bem estando aqui embaixo. Agora atravessaremos este pequeno túnel. Pode ficar um pouco apertado. Inspirem! Todos podem sair do barco! Não sei dizer se eu gosto disso. Não se preocupem! Não passaremos por mais nenhum túnel. Ótimo! Só precisamos atravessar este abismo. Ah, não! Parece ser uma altura e tanto! Sim! É bastante fundo. Vou mostrar. Vejam quanto tempo demora para esta pedra bater no fundo. Uau! Então, como nós vamos atravessar? Vocês ouviram falar sobre o Passeio do Espanto? Molly disse que o Passeio do Espanto era a melhor parte. Ah, o que é exatamente esse Passeio do Espanto? Nada para se preocupar. Nada para se preocupar. É uma descida de tirolesa sobre este abismo, que vai até a parte mais funda da caverna. Ah, legal! É muito divertido e, é claro, completamente seguro. Uau! Ui! 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 E se isso não é a coisa mais divertida do mundo, eu não sei o que pode ser. Isso foi incrível! Você gostou, papai? Ah, sim. Olá, vovô Pig! Olá! Olá, camarada! Vovô, aquele moço acabou de te chamar de camarada. Sim, Peppa, essa é outra maneira de dizer velho amigo. Eles são seus amigos, vovô Pig? Bom, mais ou menos. Somos apenas membros do mesmo clube náutico. Agora, onde foi que eu deixei meu barco? Diga para a gente como é o seu barco, vovô Pig. Ele tem uma pequena bandeira vermelha no topo do mastro. Como essa pequena bandeira? Ah, isso mesmo. Puxa vida! O barco à vela do vovô Pig afundou. Infelizmente, não vamos poder navegar hoje, crianças. Aí vem o vovô Coelho em seu aerobarco. O que é essa monstruosidade? Isso é permitido no clube náutico? Olá! Que dia maravilhoso para navegar! Olá, vovô Coelho! Peppa, você parece triste. O que aconteceu? Nós não podemos navegar porque o nosso barco afundou. Puxa vida! Por que vocês não sobem no meu aerobarco, então? Oba! Eu realmente não acho que isso... Segurem-se firmes! O aerobarco do vovô Coelho pode andar na terra e na água. É o mesmo que construí. Vocês nunca diriam, não é? Não precisamos dessa peça. Você não pode pilotar essa coisa por aqui. Você não é membro do clube náutico. Mas você é um membro, não é mesmo? É, eu sou. Então está resolvido. Ah, nada como navegar num dia sossegado. Da tranquilidade da água, a quietude do... Ah, mas que barulho terrível é esse? Olá, pessoal! Ótimo dia para navegar, não? Quer aquela monstruosidade de novo? Esse é o vovô Pig? É, menula! No pi! Ainda está triste porque você nunca ganhou uma estrela da escolinha, papai? Quer saber, Peppa? Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que deveria ter ganhado uma estrela da escolinha. Por quê? Porque eu adorava criar coisas. E eu estava sempre desenhando na aula. Qual foi o seu melhor desenho, papai? Me conta. Você gostaria de ver? Acho que eu ainda tenho em algum lugar. Eu tenho certeza que coloquei aqui no sótão. Ah, aqui está a minha antiga pasta da escola. E aqui está o meu desenho. Puxa, é um dragão. É um ótimo desenho, papai. Sim, eu fiquei muito contente com ele. Mas você não ganhou uma estrela. Não. Puxa, que triste. Este é o dia seguinte. Peppa e George estão chegando à escolinha. Olha só. Olha só isso, Suzy. Não é justo, Peppa. Você é muito boa em desenhar. Esse não é meu desenho, Suzy. É o do meu papai. Oh, não é tão bom para um adulto. Ele desenhou há muito tempo, quando ele era pequeno. Peppa, você fez esse desenho maravilhoso? Não, madame gazela. Esse desenho aqui é do meu papai. Ah, sim. Eu me lembro que o seu pai gostava muito de desenhar. Mas nunca deu uma estrela da escolinha para ele. Eu devo ter dado uma a ele por isso? Não, não deu, não. Papai Pig, você merece uma estrela da escolinha. Eu nunca me senti tão orgulhoso. Papai Pig é uma estrela da escolinha. Viva, Papai Pig! Vai e volta, vai e volta. Juntos estamos cantando. O senhor Batata chegou agitando. Peça, não. A corda desamarrou. Ah, meu balão! Tá tudo bem. Eu já peguei. Viva! Eu tô voando pra longe. Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate. Alô, serviço de resgate da dona Coelha? O senhor Batata está pendurado em um balão. Socorro! Socorro! Já estou indo para aí. Espere um pouco. Eu não posso sair para resgatar usando isso. Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu! Eu! Aqui está. Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona. Posso ser mandona também. Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho. Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem. Eu vou usar a coroa. Eu vou sentar no trono. E eu vou usar a capa. Socorro! Socorro! A dona Coelha está indo resgatar o senhor Batata. Eu vou alcançá-lo aqui por baixo. Ai, cuidado! Oh, me desculpe, senhor Batata. Aguente firme. Eu vou por cima. Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho. Piloto automático ativado. Tenha um bom dia. O piloto automático controla o helicóptero sozinho. Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem. Então vou desatar o nó. A dona Coelha está querendo deixar o açaí do balão. Espera! Espera! Não! Não! E a dona Coelha resgatou o senhor Batata. Muito obrigado! Viva! Eu posso esperar para brincar no quarto novo da Suzy. Ah, Peppa. A Suzy vai se mudar para o outro lado do mundo. Você não vai poder brincar com ela todo dia. Mas eu vou te ver todo dia na escola, não é mesmo, Suzy? Sim. Vou continuar indo para a escola, não é, mamãe? Você vai para uma escola nova, Suzy. Ah, vou te ver de novo algum dia. Ah, tenho certeza de que verá a Suzy de novo, Peppa. Claro! Ah, vejam a hora. Temos que ir. Mas, mamãe, nós temos que brincar mais. Vocês poderão brincar mais amanhã. Agora temos que ir fazer as malas. Ah, tchau, Peppa. Até mais, Suzy. Você está bem, Peppa? Estou triste. É um pouco chocante saber que a Suzy vai se mudar, não é? Sim. Por que você não faz para a Suzy um lindo cartão de despedida? Está bem. Estou desenhando eu... E a Suzy... E flores. Mas que lindo cartão, Peppa. Você quer falar com a Suzy pelo telefone? Sim, por favor, mamãe. Alô? Alô, Suzy. Eu estou um pouco triste. Eu também. Você ainda quer vir brincar aqui amanhã? Sim, por favor. Então tá. Até amanhã. É de manhã. E Suzy ovelha chegou para brincar com Peppa. Vou chegar primeiro na colina. Vou sentir muita saudade de você, Suzy. E eu de você, Peppa. Vou sentir saudade até de você sendo mandona comigo. Como assim? Você que é mandona. Não, eu não sou nada. Você é sim. Nós duas somos um pouco mandonas. Olá, lalá, lalá, lalá. Olá, lalá, lalá, lalá. É assim que os policiais dizem olá. E como podemos ajudá-los hoje? Dinossauro. É que ele, o George, perdeu o senhor dinossauro. Não se preocupe, George. Tenho certeza de que achará seu dinossauro. Tudo o que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos abertos. Ah, na verdade, esperávamos que uma boa pessoa pudesse ter achado o dinossauro de brinquedo do George e trazido para cá. Entendo. Vamos ter que interrogar o George. É o nosso costume. Por favor, descreva o seu dinossauro em suas palavras. Não tenha pressa. Pode usar quantas quiser. Dinossauro. Dinossauro. Excelente descrição. Hum, nós temos alguns dinossauros perdidos lá atrás. Sigam-me. Nossa, quantas coisas tem aqui. A quantidade de coisas que as pessoas perdem é incrível. Guarda-chuvas. Tem bolsas. Tesouro pirata. Puxa. Sim, os piratas vivem esquecendo onde enterraram seus tesouros. As pessoas desenterram o tesouro. E quando não encontram o pirata, que é o verdadeiro dono dele, elas trazem o tesouro para cá. O engraçado é que nenhum pirata sequer até hoje veio até a nossa delegacia de polícia buscar seu tesouro. Essa betoneira aqui foi encontrada em um trem. Algum passageiro deve ter esquecido. E essa banana foi encontrada em uma sapataria. Como ela foi parar lá, nunca saberemos. Sinto muito, meu rapaz. O que estávamos procurando mesmo? Dinossauro. Ah, sim. Aqui está uma caixa cheia de dinossauros de plástico. Esse aqui é seu estegossauro? Não. Que tal esse tricerápor? Não. Este brontossauro? Não. Hum, esses são todos os dinossauros de brinquedo que nós temos. Ah. Não se preocupe, George. Aposto que vai encontrar seu dinossauro. Tudo que tem que fazer é ficar de olhos e ouvidos bem aberto. Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor. Oh, está bem. Mas só se todos vocês me prometerem que vão ter muito, muito cuidado com ele. Nós prometemos. Está bem. Então eu vou destrancar o armário do glitter. Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado. Está na hora da saída e os pais já chegaram para buscar seus filhos. Ah, glitter! Sem pânico. Eu estou procurando dois porquinhos. Eu estou procurando dois porquinhos. Que nada, mamãe. Não estamos no lugar deles. Que nada, mamãe. Somos nós. Ah, Rebeca! Richard! Vamos, Pedro, hora de ir pra casa Eu não sou o Pedro, eu sou um super-herói E o Super Pony quer ir pra casa ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir pra casa com você, por favor, mamãe Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas Mas quem é você? Sou eu, Madame Gazela Madame Gazela adora máscaras Todo mundo adora máscaras Dinossauro Muito bem, George, vamos pegar esse dinossauro Pra cá, George Não, desse lado não, pra trás Pra frente, desce Viva! Nós pegamos o dinossauro O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarrar Tentem de novo Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarrar Que sorte a de vocês! E podem levar pra casa Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras Onde seus sonhos de escavação se realizam Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação Porque podemos dirigir... É o Sr. Touro Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada Escava, escavadeira Sr. Touro, nós podemos dirigir sua escavadeira? Ah, infelizmente crianças não podem dirigir escavadeiras Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos Então está bem, crianças Subam agora Eu dirijo a escavadeira E vocês vão ter a importante função de apertar os botões Vamos lá, agora apertem o botão Qual? O botão vermelho? Não, o botão verde! A escavadeira derrubou o novo muro Desculpe, Sr. Touro Construir coisas e depois derrubá-las Tudo faz parte da diversão das escavadeiras Peppa e George amam escavadeiras Todo mundo ama escavadeiras Mas como assim? Veja bem, este elefante está um pouco triste Mas ele só precisa de mais enchimento Teddy gosta de estar desse jeito Muito obrigada, Dona Coelha O Sr. Dinossauro gostaria de mais enchimento? Ok Teddy gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha Mas a Teddy é uma menina Meninas também podem ser marinheiras, Peppa Sim, mas a Teddy não quer ser marinheira Que tal uma viadora? Não Ou uma bela mergulhadora? Não E que tal uma princesa? Acho que Teddy está feliz em não usar roupa alguma Muito obrigada, Dona Coelha Então e o Sr. Dinossauro? Não Está bem Teddy gostaria de olhos novos? Conhece o ditado Os olhos são as janelas da alma O que é alma? Ah, é que isso é um pouquinho complicado Vejam só esses olhos Temos olhos verdes, olhos azuis E até esses olhos aqui que mexem Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí Os olhos da Teddy não precisam ser trocados Obrigada, Dona Coelha Mas e o Sr. Dinossauro? Ele quer olhos novos? Não Está bem Uma coisa que não posso te oferecer, Teddy É uma nova voz As vozes vêm em pequenas caixas plásticas que ficam dentro do boneco Olá, eu te amo Não é desse jeito que a Teddy fala Estou muito feliz, eu quero brincar Essa não é a Teddy Você é minha melhor amiga Mas essa é a voz do Pim Pim Você é minha melhor amiga Suzy Sr. Dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Que pergunta boba, minha Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Teddy Que é dar uma boa lavada Não, a Teddy não quer ser lavada Prontinho, eu terminei aqui E tem uma boa notícia Não há nada de errado com o Teddy nem com o Sr. Dinossauro Isso é maravilhoso Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Teddy, eu te amo do jeitinho que você é E eu sempre vou te amar E eu sempre vou te amar